Olá, tudo bem, que é o Ukla, e hoje eu compro as mudanças do patch 14.21. Ele que traz um novo sistema de recompensas, um nerf indireto pra boa parte dos campeões AP, e também outros 30 campeões modificados. Nesse patch teremos nerfs no Aurelion Sol, Brand, Camille, Elise, Fiddle, Galio, Wen, Ruei, Kai'Sa, Kartos, Kassadin, Nasus, Senna, Tariq, Viego, Volibir, Yoni e Yorick, Buffs no Azir, Kork, GP, Irelia, Kale, Malfit, Nila, Kiana, Sivir, Talon, Timo, Isaia, Ajustes no Swain. Em mudanças de sistema temos dois itens modificados, uma runa, e também ajustes no sistema de recompensas. E pra fechar estão chegando novas skins da temática Cosmos e Estrela Negra. Vamos começar pelas mudanças de sistema falando especificamente nos ajustes que estão chegando no sistema de recompensas. É ele que vai falar o quanto que você vale pro time adversário, e o quanto que o inimigo vale pra você quando você pega um abate nele. A Art Games fez diversos ajustes e tem um monte de detalhe. O que eu vou te fazer aqui é resumir e te falar o que importa. Até o patch passado funcionava assim. Começou o jogo, se eu pego um abate no time inimigo, eu ganho 400 de ouro, 300 pelo valor base, mais 100 do FB. Conforme eu ia pegando abates e ficando fidado, eu passava a valer cada vez mais, dando uma recompensa grande pro time inimigo. E o contrário também era verdade. Se eu por acaso ficasse 0 barra 5, eu passava a valer apenas 100 de ouro. Agora, isso tá mais relacionado ao quanto de ouro você já acumulou, e o quanto de ouro você entregou pro inimigo. Por exemplo, se eu tô super farmado, por mais que eu não tenha pego nenhum abate, eu vou estar valendo bastante. Isso porque eu acumulei muito ouro através dos minions. Especificamente, a cada 20 de ouro que a gente pegar em tropas ou monstros, a gente tá valendo 1 de ouro a mais na recompensa. Se você é um mid laner e você é solo inimigo, você ganha 300 de ouro no começo do jogo, certo? Igual a gente viu. Agora, se o Lee Sin vem te ajudar a fazer isso aí, ou seja, vai ouro pra você e vai ouro pra ele também, o seu time ganha no total não 300, mas sim 450. 300 pra você e 150 pra ele. Dessa forma, o adversário está sendo desvalorizado 50% mais rápido. Que caso o seu time comece a gankar o mesmo cara múltiplas vezes, rapidinho, ele vai valer o mínimo possível. Em outras palavras, ficar repetindo ganks no mesmo cara não vai mais valer tanto a pena assim. E ao mesmo tempo, como o farm agora ficou mais importante, campeões que não farmam ou farmam menos, vão valer menos. E quem são esses caras? Os suportes. Dessa forma, daqui pra frente, pegar abates no sup também não vale mais tanto assim. O que vai acontecer também, é que daqui pra frente, quando um time estiver super na frente a ponto de ativar as recompensas de objetivo pro time adversário, que é quando as torres, os dragões ficam com aquele contornozinho amarelo, e se eles pegam um dos objetivos, eles ganham ouro extra, qualquer recompensa positiva que tenha no time adversário vai ter o seu valor reduzido. Então, por exemplo, minha equipe está ganhando de 30 a 1, beleza? A gente tá dando uma lavada. Só que no time adversário tem um cara que tá jogando bem. Ele não fidou, né? E foi farmando ao longo da partida. Por conta disso, ele não está valendo 300 de ouro, e nem tá valendo menos aqui, igual boa parte do time dele. Ele tá valendo mais. Só que, por meu time estar super na frente, eu não vou ganhar 600 de ouro quando eu bater ele. Eu vou ganhar menos. E esse valor, ele pode ser reduzido até 80%. Então, isso é justamente uma mudança pra diminuir o snowball. Diminuir um pouco a quantidade de ouro que o time que já está vencendo tem oportunidade de ganhar. Só que, ao mesmo tempo, a Riot Games tá fazendo 3 mudanças que vão deixar esse sistema de recompensas de objetivo um pouco mais fraco pro time que tá perdendo. A primeira é que agora, conforme você começar a igualar o seu ouro com a equipe inimiga, você tinha 60 segundos pra pegar o máximo de objetivos e ganhar um ouro extra, e agora foi reduzido pra 30. E, ao mesmo tempo, conforme a sua equipe já vai se recuperando, as recompensas de objetivo vão ser diminuídas de 20% a 40% do valor que elas davam inicialmente. E, além disso, o Baron agora vai te dar menos ouro extra do que dava antes, tá? E a gente tá falando especificamente quando a sua equipe está perdendo de bastante a ponto que os objetivos passam a dar essa recompensa extra. A recompensa base do barão, do objetivo, não foi alterada. Vamos agora pros itens modificados. E o primeiro é o sapato do feiticeiro, que está sendo nerfado e vai dar menos penetração mágica daqui pra frente. Hoje em dia, se a gente levar em consideração os 10 melhores campeões pra jogar no mid, no LoL, 9 deles usam essa bota aí. Então a gente pode sim dizer que é um nerf pra toda uma classe de campeões. Então isso acaba fortalecendo uma meta de campeões milis no mid e também enfraquecendo os magos que estavam aparecendo na posição de ADC. Temos também um nerf na espada do rei. Agora a passiva dela tá mais fraca pra campeões milis e rangedis. Então essa é uma mudança que impacta o top e a jungle, mas principalmente a jungle. Campeões como Warwick, Trandall e Mastery, que estavam relativamente fortes, agora vão ficar um pouco mais fracos. Já em runas modificadas, temos uma runa a ritmo fatal, que a partir de agora vai dar mais velocidade de ataque por carga que você pegar com ela. Vamos então pros campeões buffados e o primeiro é o Azir. Ele que agora tá ganhando regeneração de vida e também dando base de auto-ataque. Essa mudança tá passando pra ajudar os jogadores menos experientes que acabam utilizando mais o auto-ataque do boneco do que os soldados de areia. Agora rufem os tambores, o grande ganhador desse pet vem agora. O Kork. Olha os buffs que passaram pra ele. A passiva dele agora tá dando mais dano verdadeiro, o W teve seu dano base e escalonamento com dano físico aumentado e a mesma coisa o R. Por conta disso, o campeão agora virou um deus. Ele ganhou 6 pontos percentuais de taxa de vitória, o que é um valor absurdo. E ao mesmo tempo, ele ficou 10 vezes mais popular do que no pet passado. Ou seja, ele deve ter melhorado muito mais do que parece porque tem muitas pessoas que ainda estão aprendendo a jogar com o boneco. Temos também alguns buffs no GP, que agora vai ganhar mais mana e o tempo de recarga do barril dele tá sendo reduzido. Temos também um buffzinho na Irelia. O Q dela agora vai ter menor tempo de recarga, custar menos mana e escalar melhor com dano físico. Só que ao mesmo tempo, o R dela não diminuiu mais o tempo de recarga dessa habilidade e ela tá causando um pouco menos de dano contra minions e monstros. Isso significa que daqui pra frente, antes do nível 6, a Irelia vai ter um pouco mais de mobilidade, simplesmente porque o Q vai estar mais disponível. E olha quem tá voltando se não é a Kayle Support. Será? O custo de mana do W dela tá sendo bem abaixado. O nível 1 foi de 90 para 70. Essa é uma habilidade que, pelo menos na top lane, as pessoas maximizam por último e dá pra Kayle vida e também velocidade de movimento. Temos um buffzinho no Malfit, que agora vai ter um pouco mais de vida base. Temos também melhoria de qualidade de vida na Nila. Agora o E mais Q acerta instantaneamente. O alto ataque dela não é mais cancelado quando o efeito do Q terminava e o primeiro ataque depois de utilizar o R não sai mais com breve atraso. A sumida da Kayle tá ganhando regeneração de vida e o W dela tá ficando um pouco melhor com dano físico. E por incrível que pareça, isso faz dela a segunda campeã mais beneficiada desse patch. Ela melhorou 2 pontos percentuais e agora virou uma campeã relativamente forte. E na terceira posição, temos a Sivir tá ganhando mais AD base e o Q dela foi um pouco modificado. O dano base da habilidade foi super aumentado, só que agora tá escalando pior com dano físico. Anteriormente escalava com AD total da campeã e agora é só com AD adicional. Isso faz dela uma campeã mais forte no começo do jogo, no early mid game. Dito isso, tem outros AD carries que continuam mais relevantes do que ela, e especificamente nesse patch, a Nila, o Kog'Maw e o Kork. E a habilidade Ansinho do Talon está sendo buffada. O dano dessa skill, especificamente ao retornar, agora foi aumentado, tanto no seu valor base, quanto no escalonamento. E não foi apenas o visual do Timon que melhorou. Mexeram também na vida base do boneco e na velocidade de movimento que ele ganha com o W. E outro AD carry que foi buffado nesse patch foi a Zaya, que agora tá causando um pouco mais de dano com o seu W. Vamos agora para os campeões nerfados e o primeiro é o Aurelion Sol. Aqui entre os nerfados, igual a gente comentou na prévia do patch, o Ratchet Game está mexendo em campeões que tem mecânicas de escalonamento particulares, que não dependem apenas de itens para ficar mais forte. Então o Aurelion agora vai ficar um pouco mais vulnerável ao win, tá tendo um pouco menos de vida base, e o E dele vai causar menos dano. E o Branding não tem exatamente uma passiva que faz ele escalar de uma forma especial, mas ele meio que tem, já que ele causa dano baseado na vida máxima do adversário. Esse valor tá sendo reduzido, ele também vai ganhar menos regeneração de mana e o Q dele tá custando um pouquinho mais. E a próxima nerfada é a Camille. A vida dela e o dano base do W estão sendo diminuídos, o E está escalando pior com dano físico e durante o ultimate dela você ganhava um dano extra no auto-ataque e agora esse dano está sendo reduzido e vai levar apenas em consideração a vida atual do alvo. A seguir temos quatro campeões que já estão sendo impactados pelo nerf na bota dos maguinhos e estão sendo nerfados diretamente também. A primeira é a Elise, que vai ganhar menos armadura por nível, uma campinha que tava relativamente forte na jungle, e o mesmo vale pro Fiddle, que agora vai causar menos dano com o Q dele, com base na vida máxima do alvo. Enquanto isso, o Galho está tendo a sua mana base reduzida, isso para estimular ele a comprar o Bastão das Eras. A seguir temos nerfs na Gwen, a segunda campeã mais impactada negativamente nesse patch. O primeiro, a gente já viu, que foi o Aurelion Sol, ele perdeu quase 5 pontos percentuais no nerf que passou pro campeão. A Gwen tem uma passiva que faz com que os auto-ataques dela causem dano baseada na vida máxima do adversário, e parte desse dano, 50%, volta pra ela como cura. E igual um dos inscritos aqui no canal apontou na prévia do patch, o Shao, ele comenta que esse nerf na verdade é mais forte do que parece, já que a passiva dela é aplicada também quando ela utiliza o Q e durante o R. Isso se prova justamente verdade, já que agora a Gwen ficou bem mais fraca por conta desse ajuste. No caso do Huei, o QQ dele agora tá com dano base menor e também escalando pior com poder de habilidade, e todas as habilidades que dependem do E agora estão com um tempo de recarga um pouco maior. Temos também um nerf em uma campeã super popular na bot lane, que é a Kai'Sa. Agora, a passiva dela vai dar menos dano pra ela no começo do jogo, e também, no final, a final está escalando pior com poder de habilidade. Isso, no final do dia, tá fazendo ela perder nesse patch 2.5 pontos percentuais de taxa de vitória. O ultimate do Kartus agora tá escalando um pouco pior com a P, e o mesmo vale pro Q e o E do Kassadin, um campeão que tava forte pra caramba no patch passado. Já o Nasus, a partir de agora, vai ter menos sustém na passiva dele, que dava pra ele, naturalmente, roubo de vida. E o dano base do Q, o ataque sifão, tá sendo reduzido. Nasus era um campeão que tava forte tanto no top quanto no mid, aparecendo bastante. Na sequência, temos dois campeões do bot, especificamente na poção de suporte, que vão ter menos armadura. A primeira é a Senna, que tá tendo sua armadura base reduzida, e o escalonamento também. E o segundo é o Tarik, que através do W consegue colocar armadura bônus nele mesmo e também no aliado. Essa mudança deve ser suficiente pra tirar o Tarik do pódio da posição de suporte. E ao mesmo tempo, nessa mesma posição, a gente vê o fortalecimento do Pyke, já que a mecânica dele de ganhar ouro extra com R não é contabilizada no sistema atual de recompensas de campeão que a Riot Games acaba de implementar nesse patch. E a isso, somado ao fato que o suporte agora vai entregar menos recompensa pro time inimigo, já que ele farma menos do que os outros campeões, basicamente não farma. O Pyke, especificamente, vira um campeão que se o time inimigo consegue abater, dá pouca recompensa pra ele, só que ao mesmo tempo ele é uma ameaça um pouco maior, já que ele consegue ter um pouco mais acesso a ouro. Então essa falta de equivalência deve fazer com que daqui pra frente ele desempenhe um pouco melhor. Falando em perder a armadura, Viego também vai ganhar menos armadura por nível. Volizão, que tá forte demais na jungle, agora vai ficar um pouco mais fraco. O E dele, que é aquela habilidade que faz cair uns raios do céu, que dão pra ele escudo se ele estiver na área, agora tá com tempo de recarga um pouco maior. O W do Ione agora tá causando menos dano com base na vida máxima do adversário. E na terceira posição do campeão mais impactado negativamente nós temos o York. Olha a mudança que passou pra ele. os meninos dele, os bonequinhos, que causavam de 2 a 88 de dano por auto-ataque, mais 25% do AD total do York, agora causam mais dano base no começo do jogo, só que escalam pior com o York. Então isso fez o nosso querido Coveiro perder cerca de 3.8 pontos percentuais. E nesse patch temos um campeão ajustado que é o Swain. A Riot Games mudou um monte de coisa. E a pergunta que não quero calar é ele ficou mais forte ou mais fraco? Olha só, regeneração de vida do campeão diminuiu, mana base também, mas está ganhando mais mana por segundo. O Q, o W e o E do campeão estão escalando melhor com poder de habilidade daqui pra frente, só que estão com dano base reduzido. Ao mesmo tempo, o W, aquela habilidade que ele consegue castar de longe, está causando bem mais lentidão nos primeiros níveis, foi de 25% pra 50. E o E, a habilidade que ele usa pra prender as habilidades no chão, agora ficou mais fácil de acertar, porque o projétil ficou mais rápido. Já o ultimate do campeão, apesar de estar escalando pior com poder de habilidade, agora teve seu nível base aumentado no nível 2 e 3, e também está escalando a cura com a vida bônus do campeão. Então, itens que dão vida pra ele, agora vão ter um pouco mais de valor. Então, considerando todos esses ajustes, o que aconteceu com o campeão, na posição de suporte onde ele era mais jogado, ele perdeu 4 pontos percentuais. Ainda assim, de ADC e mid, foi ainda pior, ficando quase 7% mais fraco. Estão chegando também essas mudanças aqui pro Arã, e também essas belíssimas novas skins, como essa aí, a Diana Cosmos Negro. Tem também a maravilhosa Diana Cosmos Negro, edição Prestígio. E aí, na temática da Estrela Negra, temos a Zoe. Quem será essa? A Kaisa. Tem também o Silas e o Yorick. E é isso, muito obrigado por chegar até aqui. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva. Tchau!